Só sentado, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Pode, pode, vou pé, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Você não vai me mudar com Deus Você não vai dará uma porrinha paper Você não vai mandar a porrinha-feira Você não vai me mudar Você não vai me mudar Você não vai mudar com Deus Eu vou ver o passar o azeite, eu vou entrar E uma mão leva o piscar, eu pinto a madeira Eu pinto a madeira, eu pinto a madeira Até meu guitarrista, vai indo na madeira Vai indo na madeira, vai indo na madeira Mas é um grandão, vai indo na madeira Vai indo na madeira, vai indo na madeira Até o pé da viana, vai indo na madeira Vai indo na madeira, vai indo na madeira E uma bregação, vai indo na madeira Vai indo na madeira, vai indo na madeira Vai indo na madeira Sexto! Tchau! Tchau! Fazer uma casa comigo, meu Fazer uma casa comigo, meu Fazer roupa, não sei que você não E uma mão leva o piscar, eu pinto a madeira E uma mão leva o piscar, eu pinto a madeira E uma mão leva o piscar, eu pinto a madeira E uma mão leva o piscar, eu pinto a madeira E uma mão leva o piscar, eu pinto a madeira E uma mão leva o piscar, eu pinto a madeira E uma mão leva o piscar, eu pinto a madeira E uma mão leva o piscar, eu pinto a madeira E uma mão leva o piscar, eu pinto a madeira E uma mão leva o piscar, eu pinto a madeira E uma mão leva o piscar, eu pinto a madeira E uma mão leva o piscar, eu pinto a madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Chora! Agora sim! O que amor não ficou veneno? Veio que eu quero agora, eu não posso te esperar O que amor tá sentindo a paixão? O que amor tá sentindo a paixão? Por que amor? Vamos enrolar minha dada Veio que eu quero agora, eu não posso te esperar Eu não vou um pouco, a letra da paixão Vamos falar com a madeira Só me apolê, vai entrar na madeira Só me apolê, só me apolê, só me apolê Só me apolê, só me apolê, só me apolê Só me apolê, só me apolê, só me apolê Lembrei só meu limpo a sigla Se eu não me arrumar, não me arrumar Amoré Show, mais senhor! Show! É, a sua conversão é uma bonitura Vamos sucessos, barucinha! Vem na porra, não me pôr bebe a má Feito o que é agora que eu não posso te esperar Quero um dor, pra sentir a paixão E pra dar uma roupa de emoção Venha, amor, não me convenha Tem o que eu quero agora Eu não posso ser para refrescar Quero um dor, pra sentir a paixão E pra dar uma roupa de emoção Eu vou ler, faz isso, eu sou se batonou Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler Sai a minha dança, eu sou se batonou Eu vou ler, eu vou ler Só eu ver você, champol, na facção, na polém, na polém Sai a minha dança, eu tô 여기서 batonou Vamo ler Quando vai de sense Vamos lá, barra, brinde, vamos lá Batuuu, batätta da ensino, batu Viens, lições Tchau! 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 Eu estou com sonho de maconha E aí É o show, olha esse novo! Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.